O governo de São Paulo vai estender, por um mês, o contrato com pousadas e hotéis de São Sebastião que hospedam vítimas das chuvas na cidade. Pelo acordo atual, o prazo para saída terminaria nesta terça-feira. Porém, apenas 469 das cerca de 1.200 pessoas hospedadas foram transferidas para os apartamentos oferecidos pela gestão estadual num conjunto habitacional em Bertioga. As famílias devem permanecer no local até a conclusão de unidades permanentes em São Sebastião. Muito boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Começando pelo fim, o que dá certo tem que ser estendido. Mesmo essa fórmula usada para impedir que ficassem desabrigados ou instalados precariamente em grupos escolares, escolas, essas coisas, ou estádios. O governador Tarcísio de Freitas teve essa ideia brilhante. O Silvio sabe quem teve a ideia, uma das inspiradoras, isso é a secretária. Sim, a secretária é a Natália Rezende, exato. Que mostra que tem uma bela equipe. A ideia é ótima porque impediu que os hotéis, as pousadas, sofressem algum tipo de crise econômica que viria por falta de hóspedes. E também ofereceu um abrigo decente aos desabrigados. Então, fez muito bem prorrogar essa medida. Quanto ao trem, que bom ouvir isso, né? Nós passamos anos lendo aquelas reportagens, né? A última viagem do trem. O Brasil precisa publicar uma reportagem com o título de a primeira viagem do trem porque nenhum sistema de transportes num país do tamanho do Brasil funciona sem uma rede ferroviária musculosa. As estradas de ferro, as ferrovias do Brasil, elas se expandiram na mesma época em que houve a expansão na Índia. Não por acaso, em ambos os países, foram empresas inglesas que construíram as ferrovias. Com enorme sucesso. No governo Paulo Maluf, no caso de São Paulo, foi desmantelada a rede ferroviária por interesses inconfessáveis por eles, né? Por roubalheira mesmo, a gente diz aqui. E só se pensou em ferrovia, em rodovia. O Silvio deu um bom exemplo. Para Campinas, nós temos uma rodovia de padrão internacional, né? A rodovia dos Bandeirantes. Fica lotada. Porque é muita gente. Então, falta o transporte ferroviário entre essas cidades. Começou a tomar a medida certa pela região correta. O Tarcísio entende disso. O governo federal há pouco tempo ameaçou ressuscitar o trem bala. O Tarcísio já vai ressuscitar o trem de passageiros. Nada que não tenha sido planejado. Numa entrevista que eu fiz com ele, ainda ministro da infraestrutura, Silvio, Paula e Ana, ele disse, para minha surpresa, eu vou retomar, vamos retomar o transporte ferroviário. Eu falei, está brincando. E não digo isso não só por nostalgia, porque viajei muito de trem, mas por conhecer a Índia. Lá continua funcionando e você circula pelo país inteiro. Então, mais uma medida corretíssima do Tarcísio de Freitas, que reafirma em São Paulo que é um grande administrador. Quem é o ministro dos transportes do governo federal, Silvio? Adivinha, né? Renanzinho. Família Calheiros. Pronto. O que você vai esperar? Não precisa falar mais nada. E onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Agora, Augusto, um detalhe, né? Talvez a grande novidade nessas obras todas aqui no governo de São Paulo, Palácio dos Bodeirantes, é que o dinheiro não vai sumir. Essa é uma grande novidade. Porque o Rodoanel está aí, inacabado. E é uma obra que foi pensada e anunciada em 1998. Estamos em 2023. Posso só acrescentar um ponto, Paula, Silvio e Augusto? Eu acho que o Tarcísio traz um ponto muito especial aqui do que faz as engrenagens da economia americana não pararem de girar. Eu sempre comento aqui, vale a recomendação de uma pesquisa aí no Google, da Olimpíada de 1984 aqui em Los Angeles, né? Durante o governo do Ronald Reagan. Foi a primeira Olimpíada da história que não se gastou um centavo de dinheiro público. A Olimpíada inteira, inteira, foi feita com parcerias na administração, em empresas com administração privada, empresas privadas com administrações também privadas, né? Claro. E essa Olimpíada deixou um fundo bilionário que é usado até hoje em transporte público, em transporte, em programas de treinamento para jovens, programas culturais, programas esportivos. Agora vocês fazem as contas aí, né? Quantos anos? De 1984 até aqui. Até hoje, Los Angeles colhe frutos dessa parceria entre o governo e o capital privado. Olimpíada de 1984 até aqui.